Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Flames, que mais uma vez vai ser um bocadinho diferente. O ano está a acabar, o ano de 2014, e então nós decidimos fazer um top muito especial. Como vocês sabem, o canal de Flames não fala só de livros e chama-se Flames porque cada... não tem a ver com chamas... Cada letra que compõe a palavra Flames corresponde a um tema que nós falamos no blog. E o que nós decidimos fazer foi escolher uma coisa de cada uma das categorias que para nós tenha sido o melhor, digamos assim, de cada categoria. Eu acho que vocês já vão perceber, mas pronto. Para cada categoria eu tentei escolher algo que tenha saído em 2014 e que eu tenha visto, lido, etc. Também em 2014. Como vocês vão ver, não vai ser assim muito fácil. Na categoria Filme, tinha que escolher então o filme que para mim tenha sido talvez o mais importante de 2014. Não foi para mim muito difícil escolher qual o filme, porque o que eu fiz foi pensar... Se eu pensar em 2014, todos os filmes que eu vi, qual é aquele que logo me salta à memória? E foi um filme que eu não consigo lembrar do título. Eu já estive aqui a remolir, a remolir, a remolir, não me lembro. Mas eu vou deixar aí, algures, uma imagem do filme. Pronto. Qualquer coisa ao tel, não me lembro. O filme está espetacular. Foi daqueles filmes que eu comecei a ver com a mente aberta, sem saber do que é que falavam. Sabia apenas que entrava uma série de atores conhecidos e isso para mim foi motivo suficiente para querer ver. E depois eu fiquei completamente estarecida. O filme é espetacular, mas eu tenho a noção que não vai agradar a toda a gente. Vai ser daqueles filmes que não vão agradar a toda a gente. É preciso estar com a mente muito aberta para o poder ver. Ele é irónico, ele é divertido, ele fez-me rir imenso. Eu não sou a pessoa de gostar muito de filmes cómicos, detesto filmes cómicos. Tem que ser mesmo muito bons para eu poder gostar deles. E este realmente superou todas as minhas expectativas. E depois tem uma série de atores muito conhecidos, que são muito bons. E tem um dos meus atores favoritos, que é o Edward Norton. E pronto, uma série de outros atores que mesmo que vocês não saibam o nome, assim que virem, vão reconhecê-los. Eu até prefiro não vos dizer quem são, porque é muito engraçado nós estarmos a ver o filme e eles irem aparecendo e nós... Ah, que engraçado! E depois são atores tão conhecidos e tão bons e não têm assim muito, muito destaque, muitos deles. Porque têm pequeninas participações e isso é muito engraçado. Normalmente os papéis secundários são para atores menos conhecidos e neste caso não. E portanto, o filme, eu gostei bastante. Para mim foi o filme que eu me vou lembrar de 2014, sem dúvida. Para a categoria livro, aí sim a escolha foi muito complicada. Eu não sei, foi muito difícil para mim. Foi muito, 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 muito difícil. Eu não vou escolher dois, mas eu vou referir dois, porque eles estão ligados. E para mim a escolha foi mesmo muito complicada. Mas pronto, eu vou justificar porque é que eu escolhi este livro. Então, em primeiro lugar, um dos livros que eu mais gostei, sem dúvida alguma, de ter lido em 2014 foi A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz da Fundo. Ah, e outra coisa que eu quero dizer é que eu excluí todos os livros de autores portugueses que eu escolhi este ano. Porque não seriam uma escolha muito justa. Eu conheço muitos deles e depois isso é um pouco complicado, eu acho. Então eu escolhi-os à partida, porque se tivesse também que pensar nesses, ia ser muito complicado. Este ano eu li livros escritos de autores portugueses muito bons mesmo. Muito, 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 muito bons. Mas pronto, um dos livros que eu mais gostei de ler em 2014 foi A Sombra do Vento. Mas o livro que eu elegi como o meu livro de 2014 foi O Jogo do Anjo, do Carlos Ruiz da Fundo. E alguns de vocês vão dizer, ah, antes de fazer batota porque esse livro não saiu em 2014. Sim e não. Primeiro, este livro eu li-o em 2014, portanto podia fazer parte das minhas escolhas, sim. E porquê é que eu escolhi este livro? Primeiro, ele foi reeditado agora pela Editorial Planeta em 2014. É uma novidade de 2014. Pelo menos pela Editorial Planeta. E ainda bem que foi. Porque eu acho que este livro sofreu uma melhoria fantástica em relação à edição anterior. Primeiro que tudo, basta olhar para a capa. A capa está espetacular. Está linda, 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 linda. E tem aqui alguns pormenores que eu acho que fazem toda a diferença. Eu fico muito triste quando vejo que algumas editoras reeditam livros. Ou fazem novas edições de livros. Demoram, às vezes, ano de tempo para o fazer. E eu estou-me lembrada de um caso particular, mas eu não quero entrar por aí. E depois, os livros saem com os mesmíssimos erros ortográficos. As mesmas gralhas das edições anteriores. Quer dizer, dá a sensação que a editora não fez qualquer trabalho. E aqui, isso não aconteceu. Aqui, notou-se que houve trabalho da parte editora. E eu acho que essas coisinhas fazem toda a diferença para uma pessoa que gosta de comprar livros frequentemente, que é o meu caso. E começa a notar estas coisinhas. E começa, então, eu já dou por mim a olhar. Eu antes olhava para os livros e pensava se são bons ou se não são. Depois comecei a olhar para os livros, para os autores e a pensar se os autores seriam bons ou não. Eu agora já olho para os livros, olho para a editora e já começo a pensar se serão bons ou não. Portanto, eu acho que isto é muito importante. Portanto, tem pormenores aqui que eu acho que estão espetaculares. Primeiro, então, a capa está muito bonita. Eu adorei. Aqui, vocês, se calhar, não conseguem ver muito bem, mas as letras estão feitas de tal maneira... A lombada também está bonita, eu acho. É difícil fazer lombadas bonitas. Não dá muito bem para ver, mas tem quase uma espécie de relevo de três dimensões. Pelo menos, com certos tipos de luz, eu às vezes olho e dá uma sensação que as letras sobressaem. Oh pá, está espetacular. Depois, reparem numa coisa. Eu li este livro e a lombada está perfeita, não está quebrada em nada. Isto, para mim, faz toda a diferença. Se vocês vissem como está o meu livro da Sombra do Vento, está péssimo mesmo. Está todo, todo dobrado. E tenho outros casos assim. Este livro, eu nem sequer tive muito cuidado a lê-lo. Porque eu não aguentava mais, eu estava sempre, 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 sempre a querer ler. E mesmo assim, ele está perfeito. Todas estas coisas, para mim, fazem toda a diferença nos livros. E depois, a própria edição dentro do livro está muito boa. Eu detesto abrir um livro e ver que não há praticamente imagens nenhumas, porque está tudo usado até ao menor. As linhas quase que não há espaço, porque está tudo encabalitado. O tipo de letra muito pequenino. Eu já o vejo mal. Se as letras forem pequenas, a leitura deixa de ser tão prazerosa. E aqui, isso não aconteceu. E eu já estive a ver, no Prisioneiro do Céu e no Livro de Marina, que também são do mesmo autor. Eu fui logo ver isso. E as margens, o tipo de letra e tudo está, outra vez, perfeito. Portanto, todas estas coisas fizeram-me escolher este livro como o livro que, para mim, vai ficar gravado na memória em 2014. E também o facto deste livro ser viciante de uma forma a sério. Eu não conseguia parar a ler este livro. Não conseguia. Foi há tanto tempo que isto não me acontecia. Foi mesmo insuportável. Fechar o livro. Lá de fechar o livro e ir fazer outra coisa foi insuportável. Portanto, todas estas coisas fizeram-me escolher este livro. Eu não vos sei dizer se gostei mais deste, se gostei mais da Sombra do Vento, porque eles são diferentes. Mas, sem dúvida, que me deu mais prazer, se calhar, ler este livro. Foi muito mais viciante. Outra coisa, este livro fez-me lembrar muito de outro livro que também foi editado pelo Planeta, de que eu já falei em N vídeos, porque eu gosto muito dele. E já falei também no blog, que é o Psicanalista. O livro também está muito bom. Bom, mas eu já me estou a desviar do assunto. Já estou a falar em livros. Pronto, não me calma. O A de Flames é para anime. E eu este ano vi bastantes animes. Quer filmes, quer séries. Mas aquele que se destacou para mim, sem dúvida, foi o Bakuman. E o Bakuman é um anime criado, os mesmos criadores do manga e anime Dead Note. Mas não tem absolutamente nada a ver. É por isso que ele é tão bom. Basicamente, porque é que eu gostei dele? Para já, ele tem 3 séries e eu detesto animes longos. Mas este anime, eu tenho muita pena que tenha acabado, porque eu queria ver mais. Ele é mais longo que o Dead Note, então. Tem 3 séries. Cada série tem cerca de 26 episódios, se não me engano. Acho que são 26 ou 24. E é muito giro. Fala sobre dois rapazes que decidem tornar-se desenhadores e escritores de manga. Um desenha e o outro cria a história. E basicamente o sonho deles era esse. E outras coisinhas que eu não vos vou contar. E o que nós fazemos é seguir o percurso destes jovens durante 10 anos. E foi fantástico, porque eu fui-me ligando muito às personagens. Quer às personagens principais, quer às secundárias. Outra coisa que aconteceu muito engraçada foi que eu ora odiava uma personagem, ora a amava. E o mais engraçado foi que a personagem que eu mais odiei durante 3 episódios, ou 3 episódios, eu não suportava que é o Nizuma Eiji. Eu odiava aquela personagem. Tornou-se a minha personagem favorita de todo o anime. E portanto, nesse sentido, está genial. Gostei muito, 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 muito desta série. Tenho pena que tenha acabado. Nós seguíamos as personagens durante os 10 anos. Eu queria saber mais sobre elas. Não queria que tivesse acabado assim. Acabando já. Porque dá para continuar, se eles quiserem. Porquê que os autores do Dead Note deste não continuam? Os dos animes são tão bons. Eu não sei porque é que eles não continuam, mas pronto. Sem dúvida que este foi o anime, para mim, que me tocou mais este ano. O M no Flames é para mangas. E eu vou fazer batota. Porque eu não li nenhum manga este ano. Para o próximo ano vou ler. Este ano eu não li nenhum manga. Mas eu reli alguns trechos e alguns episódios de um manga. Que é o Ikigami. Isto porque eu emprestei o Ikigami. E pronto. Essa pessoa ia-me falando nas coisas e eu já não me ia lembrando. Então de vez em quando eu ia espreitar o manga e ia relendo algumas passagens. Realmente o Ikigami é fantástico. Eu já falei nele no blog. Já se falou nele na primeira revista do Flames. Já falei nele num vídeo. Portanto eu vou deixar os links todos aí em baixo. Eu não vou falar mais nele até porque a história é muito complexa. Eu tive que estar aqui e perder muito tempo a explicá-la. Mas realmente Ikigami vale a pena. Na categoria do E, do Flames. O E significa eventos, entretenimento e espetáculos. E é lá normalmente nós falamos nos eventos a que vamos. Nos concertos, espetáculos, etc. E é lá também que falamos de CDs. E portanto eu também decidi falar num CD. Esse CD é o CD 15. Eu já falei nele também no meu top 5 de álbuns. Mas pronto, basicamente o Eminem que fez aqui foi pegar em várias músicas. Elas são 12 no primeiro CD mais um extra. E 15 no segundo CD mais um bónus. Foi em várias músicas que ele foi editando na Shady Records. Já ia dizer na Shady 15, não. Na Shady Records. Que foi a discográfica que ele montou, que ele criou, montou, há 15 anos atrás. Então ele reuniu aqui algumas das músicas e criou este CD fantástico e maravilhoso que eu adoro, adoro, adoro. Que tem músicas mais recentes, tem músicas mais antigas. Oi, são. Finalmente o S é para séries. E aqui foi um pouco complicado. Porque eu também já não vejo séries há algum tempo. Mas vi uma série. Comecei a ver uma série há pouco tempo. E eu acho que é dela que devo falar. Porque é que me está a puxar agora mais. E é Under the Dome. Que é a série que é baseada no livro do Stephen King. E estou a gostar relativamente. Acho que ele é muito previsível. Pelo menos nos primeiros episódios está a ser um mesmo muito previsível. Mas nos últimos episódios eu já fiquei um bocadinho mais curiosa. Portanto, eu espero que melhor. Mas lá está. Se eu pensar assim em 2014 uma série, é Under the Dome. E pronto. Este foi então o meu top. Espero que tenham gostado. Um bom ano para todos. Até lá. Tchau. 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 Tchau.